6h49 estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias já com a minha mesa de café da manhã preparada mostra aí baixinho olha aí um oferecimento do morada café o melhor café da cidade de manau sai o telefone para você 334 800 0992 334 80992 fica ali na rua via láctea avenida via láctea no adrianópolis daqui a pouquinho meu entrevistado já está ali prontinho chegou cedinho hoje para falar de uma programação bem especial do fim de semana para a gente está aí então nosso café da manhã no morada café hoje os meus telespectadores não me fizeram inveja com o cafezinho da manhã não é bom olha só a gente começa hoje o festival de cirandas lá em manacapurô vão ser três dias de muita festa já cobri o festival lá é muito bacana viu para quem está querendo pegar a estrada tem um esquema de segurança aí para esse festival a bárbara mitosa quem traz ao vivo para mim essas informações olá bárbara é isso mesmo mariana hoje começa o 23º festival de cirandas de manacapurú e olha só nós estamos inclusive aqui na ponte rio negro onde com certeza mais tarde vai ter aí uma intensa movimentação e por isso que a sam vai estar com uma fiscalização uma operação de fiscalização né para poder garantir a segurança aí dos passageiros de ônibus desses transportes é urbanos né e também o batalhão de trânsito além do detran também vão estar é nessa operação para garantir a segurança das pessoas que vão passar aqui pela ponte rio negro e também mariana lá em manacapurú a segurança também está sendo intensificada por isso que eu tô aqui com o major alisson botelho que vai falar um pouquinho pra gente como é que vai acontecer essa segurança né é major vocês vão ser quantos policiais que vão estar atuando nesse festival é bom dia então nosso planejamento aí vem desde o início de agosto para policiar o evento da cidade e estão previstos aí além do policiamento que a gente vai receber apoio da capital em torno de 40 policiais empregar mais um efetivo em torno de 90 a 100 policiais que fazem parte tanto da região de manacapurú como dos municípios que tem o policiamento subordinado uma média de 120 e 120 policiais por dia de evento reforçando não só o perímetro do parque do enga como também mantendo a segurança de toda a cidade ali mantendo a segurança do cidadão agora detalhe mariana é o parque do enga né que o major acabou de falar ele vai ter uma capacidade aí de aproximadamente 12 mil pessoas agora não é todo mundo que pode entrar não é isso mas tem aí algumas algumas situações tem que apresentar o o registro é o rg né positivo é foi baixado uma portaria pela juíza da infância da juventude a doutor escalete definindo algumas restrições ali para acesso de menores de idade e para tanto primeiro é obrigatório apresentação da identidade independente da idade né tanto crianças jovens e adultos devem apresentar identidade para ingressar no perímetro da mesma forma está proibido o ingresso de menores de cinco anos em qualquer horário para o perímetro do evento e após a meia-noite poderá permanecer somente maiores de 15 anos certo com uma obrigatoriedade aí por parte do organizador do evento e a partir da meia-noite está divulgando na fonia a cada hora essa determinação para que menores de 15 anos não permaneçam dentro do perímetro do evento obrigada pelas informações major então é isso olha só mariana para você que está pretendendo curtir aí o festival de cirandas essas são dicas importantes de segurança volto com você mariana obrigada major botelho olha e fica ligado viu vê se os pneus do seu carro estão em boas condições use o cinto de segurança se beber não dirija tá bom olha uma opção de lazer para quem ainda não sabe o que fazer no fim de semana termina amanhã o festival folclórico do amazonas nossos repórteres foram conferir a programação a quinta-feira foi marcada pela apresentação de mais nove grupos folclóricos na edição de número 63 do festival amazonense na plateia o público que prestigiava também se misturava com a torcida de quem se apresentava no palco central e teve apresentação cultural para todos os gostos danças nordestinas e nacional quadrilhas tradicional e de duelo cirandas tribo e cassetinho mas como sempre a que mais chamou atenção foi a quadrilha com as cenas irreverentes e efeitos especiais quem veio prestigiar não se arrependeu a professora socorro trouxe a família e gostou do que viu prestigiar né tem que prestigiar a cultura da nossa terra né a essência aqui nós somos amazonenses temos que valorizar tudo que é nosso os brincantes até se divertem mas o assunto aqui também é sério todos os grupos estão sendo avaliados pela comissão julgadora e para você que ainda não conseguiu vir para cá conferir as apresentações dos grupos folclóricos o 63º festival folclórico do amazonas acontece até próximo sábado dia 31 de agosto aqui mesmo no centro de convenções de manaus as apresentações sempre acontecem a partir das sete e meia da noite a gente falou das queimadas essa nessa edição bora mostrar ao vivo imagens lá da ponte rio negro porque tá um fumaceiro naquela região olha só como é que tá essa situação aí das da fumaça né isso por conta de queimadas ainda infelizmente visibilidade bem ruim aí nessa área da ponte sobre o rio negro a gente chama atenção novamente dos motoristas né para que tomem cuidado redobrado por conta dessa situação que você tá vendo aí nesse fim de semana tem evento esportivo lá no ginásio do zezão na zona leste de manaus confere aí a primeira vista ninguém imagina que esse lugar formou grandes lutadores mas ao conhecer as histórias que acompanham esse ringue construído com madeiras e cordas a percepção muda completando 30 anos de existência o projeto social ring boxe foi fundado por pedro nunes chegou a treinar quase 5 mil atletas e um deles o atual treinador mohammed araújo meu pai tinha sido boxeador ficava no meu pé me botando e aí acabei gostando do boxe fui fui gostando fui o professor pedro na época me incentivava muito entendeu era um pouco ruim era um pouco não era muito ruim então ele me incentivava sempre me incentivou bastante e aí eu não deixei mais mohammed araújo que se tornou o primeiro amazonense campeão brasileiro de boxe profissional conta um pouco das suas conquistas eu fiquei primeiro tipo fui sete vezes campeão amazonense de boxe fui campeão quanto era não fui campeão de primeiro open de boxe pantera negra fui dando de cinturão tudo amador então eu fiquei caramba meu será se eu não vou ser um campeão dia então eu até pensei em parar mesmo não vou se trabalhar eu vou trabalhar vou só trabalhar não começou aqui é meu trabalho hoje mas eu pensava vou só trabalhar não vou mais não vou lutar mais mas aí foi quando o professor não você leva jeito você vai ser então sempre ele me incentivava muito ele era o meu maior incentivador e ele sempre disse mano você vai conseguir você vai conseguir eu acreditei e hoje sou campeão né o cinturão de campeão brasileiro é algo que mohammed não larga e ainda o motivam a seguir com o sonho iniciado pelo mestre ring boxe para você que quer vir para o evento de luta que a gente vai estar comemorando dia 31 próximo sábado 30 aniversário de projeto social ring boxe há 30 anos de comemoração a gente vai fazer um evento de boxe vai ter várias lutas você vai poder escolher um atleta para para fazer assim ó vou te dar uma camisa ou vou te dar uma luva vou te dar um par de tênis enfim começa às seis horas da tarde às 18 horas da tarde do sábado tá bom conto com vocês favor venha 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 se fazer presente vem ajudar o nosso projeto e você que pretende treinar boxe e se tornar um campeão já sabe venha conhecer o projeto ring boxe e vista as luvas os treinadores te esperam de segunda a sexta das sete às nove da noite olha aí tem festival também nesse final de semana tô aqui com o coordenador geral do manifesto mike soares muito bom dia pra você obrigada por estar aqui com a gente hoje cedinho né como é que vai acontecer esse festival em é o festival acontece no sábado e no domingo né serão 20 bandas estão classificadas concorrendo algumas algumas não várias atrações regionais e atrações nacionais também vários ritmos musicais vários ritmos musicais uma diversidade imensa e de ritmos né vamos falar do horário local para as pessoas participarem é gratuito tem que pagar ingresso olha que bacana é gratuita a gente tem feito inclusive uma campanha de arrecadação de alimento não perecível né mas a entrada ela é gratuita às 16 horas no pódio norte da arena da amazônia a programação inicia com a feira da fundação amazonas sustentável na feira de empreendedores com uma série de artesanatos trabalhos bem interessantes ali ea música também já rolando desde cedo olha que bacana então a partir das quatro da tarde lá na arena no final de semana as pessoas podem ir aí é um momento diferente é um dia diferente de lazer um final de semana diferente né valorizar inclusive a cultura local a produção musical é da turma que tem se empenhado né em produzir música enfim é uma oportunidade muito grande tanto para os artistas locais quanto para a população em geral que precisa conhecer os artistas precisa valorizar mais a cultura que nossa regional vamos fazer o convite para quem está assistindo a gente em casa aqui pra pra vocês participarem convidar todo mundo que acompanha o programa é a tv em tempo para participar do festival universitário de música segunda edição a partir das 16 horas no pódio da arena da amazônia são 20 bandas classificadas 11 atrações regionais e três atrações nacionais que bacana né olha eu vou tomar um cafezinho agora com o meu entrevistado aqui né e a gente já agradece aí a o morada café né que trouxe que traz para a gente toda sexta-feira o melhor café de Manaus gostou gostou aqui da mesa sim tá bonito agora a gente vai saborear que essas delícias do morada café tá aí pra você na tela o telefone do morada fica na avenida via láctea no adrianópolis muito obrigada viu gente pela companhia a gente se despede aí dos nossos telespectadores agradece o nosso entrevistado que vai ficar aqui ainda um pouquinho comigo para tomar esse café comigo hoje né e a gente na segunda-feira volta a se encontrar bota a foto dos meus telespectadores aí pra gente encerrar com chave de ouro esse programa da sexta-feira beijo gente um ótimo fim de semana e até segunda beijo gente um ótimo fim de semana e até segunda-feira